Item 19, processo 48.500, 66.72, 2012, 66. Recurso administrativo interposto pela Bandeirante Energia SA, em face do AI 382-TN-2238-2011, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, que aplicou multa em decorrência de ação fiscalizadora realizada por meio de monitoramento dos indicadores de duração relativa da transgressão da tensão precária e duração relativa da transgressão da tensão crítica. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Fofino. A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a SESP, por delegação da ANEL, lavrou o alto de infração número 382 contra a Bandeirante Energia SA, com aplicação de advertência e multa conforme abaixo. Com relação à AN3, que os fatos foi não regularização do nível de tensão previsto no módulo 8 PRODIST, isso resultou em uma multa cuja dosimetria é 0,002%, que corresponde a um valor de R$ 66.382. A AN5, que foi atrás, no início do pagamento das compensações aos consumidores, que também foi uma dosimetria de igual valor e a multa também do mesmo valor. Então, totaliza a multa em R$ 132.764. Em 11 de junho de 2012, recepcionou-se recurso contra a autuação, em que a recorrente sustenta, em síntese, o seguinte. Com relação à AN3, que é a não regularização do nível de tensão, ela alega que para as 11 unidades consumidoras sustenta-se que os consumidores foram devidamente compensados pelo atraso na regularização. Este fato, por si só, obrigou a concessionária a se mobilizar para gerenciar e planejar suas obras de forma mais eficiente, visando a normalização de tensão. E sei que os casos apontados não eram expressivos e não causaram transtornos às instalações nem danos a equipamentos. Realmente, alegações muito insuficientes. E a AN5, que diz que há dificuldades operativas que se apresentam no processamento dos ciclos mensais de faturamento. E B, para as 11 unidades, objeto da autuação. Oito casos foram pagos até o segundo mês após o fato gerador da compensação. Uma compensação era indevida, pois o seu valor era inferior a um centavo. E para os outros dois, os valores foram corrigidos pelo IGPM, portanto, sem prejuízo aos consumidores. Em 19 de setembro de 2012, a dosimetria foi reduzida no âmbito do juiz de reconsideração, considerando a exclusão de uma compensação considerada indevida como o seguinte resultado. Aí houve, então, na AN5, uma revisão da dosimetria, que reduziu a multa de R$ 66 mil para R$ 60 mil. Em 7 de janeiro de 2013, o processo foi distribuído ao relatório. Posição da Procuradoria. A Procuradoria não examinou esse caso, mas opina aqui pelo aprovimento parcial do recurso, acolhendo o juízo de retratação da autoridade recorrida, por entender que há presunção de legitimidade do ato administrativo. Então, trata-se de fiscalização realizada por meio da agência estadual conveniada, no caso da SESP, em que se demonstram impropriedades pontuais na aplicação do procedimento PRODIST. Em primeiro lugar, refuto a argumentação da recorrente de que o pagamento de compensações, supostamente, mitigaria a sua responsabilidade pelo atraso na regularização do nível de tensão. Sobretudo, essa diretoria já afirmou o entendimento de que, independentemente do pagamento da compensação, cabe a aplicação da penalidade pelo não cumprimento de obrigação regulatória, a qual impõe a regularização do nível de tensão dentro de determinado prazo. Além disso, considerando que a menor dosimetria aplicada já reflete o contexto das infrações, também não se pode acolher a tese de que não ocorreram maiores transtornos às instalações, tampouco danos a equipamentos. Primeiro, porque a caracterização do dano não é requisito necessário para a configuração da não conformidade. Segundo, porque não se nega a inobservância da regra e a consequência natural é a aplicação da multa prevista no artigo 6º da Resolução 63. Em suma, demonstrou-se a regularidade do processo punitivo e, por essas razões, não vislumbo motivos para invalidar o ato de infração, mas somente para reduzir a multa pertinente à IN-5, na forma levada a efeito no juiz de reconstrução da própria ARCESP, pelo motivo relatado. Passa o dispositivo. De acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, o voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela Bandeirante de Energia S.A., em face do alto de inflação número 382-TN-2238-2011, lavado pela ARCESP, na forma do juiz de reconsideração, com multa total de R$ 126.522,00, a qual deverá ser recolhido com os acréscimos legais. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto, Márcio. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela Bandeirante, em face do alto de infração 382, nos termos do voto do relator. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.